Fala família, mais um Sepúlveda responde e a pergunta é do Braz É, Braz E ele fala aqui o seguinte Fala tio Chico, me chamo Andrew, moro em Rondônia, calor da... E precisava muito tirar uma dúvida Tenho 27 anos, habilitado desde os 19 Tenho carro e já tive algumas motos de baixa cilindrada Máximo de 150 cilindradas Sempre tive o sonho de ter uma moto grande Mas no decorrer da vida fui adiando Devido a família, comprar casa e tal Estou numa carta de crédito de 25 mil reais E vou ter 12 mil até o final do ano pra dar um lance Quero uma moto pra viajar uma vez no ano Presta atenção pessoal, ele tem 25 mil reais Até o final do ano ele vai dar 12 mil reais de lance E ele quer uma moto pra viajar uma vez no ano E levá-lo para o trabalho Nos outros dias E aí ele pensa numa CB500X Tenere 660Z Ou na NC700 ou 750X Usada consigo comprar todas essas opções Mas fico na dúvida Qual é a melhor pra mim? Aí diz o Andrew Tenho 1,71m de altura Peso 90kg Abraços e parabéns pelo trabalho Andrew Seguinte 25 mil reais Você realmente vai ter uma carta de crédito O problema é o seguinte Você tem que ficar bem atento Que tem carta de crédito Que não dá pra Não dá pra comprar moto Usada Semi nova Com carta de crédito Tá? Presta atenção Tira dúvida lá com o pessoal da Da empresa Que você fez carta de crédito Eu não sei Você também não falou aqui Qual foi o local Que você fez Essa carta de crédito Se você fez Num banco Tem que sim Você acabou não me dizendo Qual foi o local Que você fez E aí Minha sugestão Entra em contato com o pessoal Que você fez a carta de crédito E pergunta Se você pode pegar moto Semi nova Com essa carta de crédito Porque às vezes Não dá pra pegar moto Semi nova Só dá pra pegar moto Zero quilômetro Se você fez num banco Aí beleza Carta de crédito É dinheiro Então você vai E compra a moto Que você quiser E aí tem que ver também Como é que você vai É possível Porque alguns inscritos Já me disseram Que pessoa física Pra pessoa física Dá pra essa Pessoa física Receber a carta de crédito Tem como Tá Já me falaram como Mas eu não sei Ele dizer como Como é que é feita Essa transação E aí você vai ter Que tirar dúvida Com a empresa Que você fez Esse consórcio Tá Então aí você Tira todas essas dúvidas Como é que é Transação de pessoa física Pra pessoa física Se for uma empresa Se aceita Carta de crédito Pra comprar uma moto Semi nova Pergunte Tudo isso Desde já Tá Pra você poder fazer Uma compra tranquila E agora vamos lá Pras motos Que você tá pensando Você sempre teve Experiência de 150 Bom Não vejo problema nenhum De você fazer Um upgrade agora Nesse momento E aí cara Você tá pensando Em algumas motos Que eu gosto muito A CB500X Você sabe que eu gosto bastante A Teneré 660Z É Ou seja XT É XT660Z Teneré Que é o nome dela Ela já é uma moto Mais Acho que você não vai Você acha Nesse preço aí Talvez um pouco mais Mas você vai pegar Uma moto sem ABS Uma moto mais antiga Uma moto que já saiu de linha Eu não vou dizer Que a manutenção dela É cara Não é Hoje Nos tempos de hoje Dá pra manter Uma 660 legal Mas cara Eu não vejo vantagem Pra o que você quer Pra sua proposta Que é uma proposta Mais urbana Do que pra viagem Você vai fazer Uma viagem Por ano Então vamos pensar Que é uma moto Que ela tem que ter Mais o perfil urbano Do que o perfil de viagem Então eu já descarto A Teneré 660Z Porque ela não tem Perfil urbano É uma moto Mais pra viagem E no caso Uma moto Até mais off-road Do que pra viagem Então descarto A Teneré 660Z Pelo fato de não entrar No perfil que você quer Que é o perfil urbano E aí lembrando Uma viagem Que você vai fazer Por ano Então não vejo motivo A CB500X É uma ótima moto Tá Excelente E Dessas Seria talvez A escolha mais óbvia Feita por mim Talvez muitos de vocês Pensassem Não Tio Chico vai escolher A CB500X Mas aí que tá cara Pelo fato Dessas duas últimas Que você citou Serem motos Extremamente econômicas Eu iria sim Já de cara Na NC750 NC750X NC750X Mas aí vem Uma outra questão Por 25 mil reais Você não vai conseguir Uma NC750X Você não vai conseguir Tá Muito difícil Você achar Uma NC750X Por 25 mil reais Talvez você ache Pode ser que você ache Você vai achar Uma mais rodada E uma mais antiga E aí eu vou te dar Algumas sugestões Por 25 mil reais Você acha sim Uma NC700 E aí vale a pena Tio Chico Vale Tá Você ainda acha A NC700 Pouco rodada E essa moto Além de ter Uma manutenção Muito equivalente A uma CB500X atual Ela é uma moto Extremamente econômica Mas muito econômica A NC700 Que eu tô falando Tá Que é a versão anterior A NC750X E a grande sacada Na época da NC700 Era a sua economia Era uma moto Muito econômica Pra categoria E é uma moto boa Adequada Principalmente Pro uso urbano Dá pra viajar Tranquilo Tá Dá pra fazer Uma viagem tranquila Velocidade de cruzeiro De 120 km por hora Não precisa passar disso Tá Excelente Mas Sinceramente Andrew A sugestão Que eu te faço Pra você ter uma moto Aí por um longo tempo Você fazer um belo Investimento É que você Junte mais a grana Ao invés de você pegar E dar esses 12 mil Só Tenta juntar Eu sei que é difícil Cara Tenta juntar 17 E por que 17? Você dá os 12 de lance Guarda 5 E aí você pega A tua carta de crédito De 25 E pega Mais esses 5 mil E você vai ter 30 mil reais E aí cara Com 30 mil reais Você consegue Entre 28 e 30 mil reais Você consegue Uma boa NC750X E aí por que Que eu tô pedindo Pra você fazer Esse sacrifício Esse esforço maior Porque a NC750X É muito superior A NC700 Pelo fato de ser Mais forte Mais torque É uma moto Mais atualizada Tem um painel Mais completo E é uma moto Muito Muito econômica E é uma moto Que vai durar Mais tempo Na tua mão Você vai ficar No mínimo 5 anos Com essa moto Tranquilo Preço de manutenção É mais caro Do que De uma CB500X Mas vale Muito mais A pena Na minha opinião Agora 25 mil Você acha Também CB500X Se você não tiver Como juntar Mais 5 mil Pegar uma 750X E você não achar NC700 Um valor legal Ou na Sei lá Na parte mecânica Boa Ou muito Baixo rodado Moto NC700 Com pouca Quilometragem Vai que você não acha Uma CB500 É uma boa Sugestão Uma boa opção Para você Então Eu não descarto Essas três possibilidades Mas vamos colocar Por ordem de importância Eu recomendo Uma NC750X Mas aí você vai ter Que juntar Mais 5 mil Para você ter 30 mil 5 mil Mais os 25 mil Da sua carta de crédito Eu Depois Logo depois Eu recomendo Uma NC700 Porque você vai ter Muita economia Agora Muita atenção Eu só recomendo A NC700 Se você achar Uma bem conservada Sem problemas mecânicos E com pouca Quilometragem Se você não achar Nesse estado Vai de CB500X Tá É a minha É a minha opção É a minha sugestão Porque com 25 mil Aí sim Você já encontra CB500X Menos rodada Mais bem conservada 26 mil Você acha aí Bem novinha 2018 Tá Agora A última sugestão Que eu te dou Leve para o seu mecânico De confiança Todas as motos Que você for Ou estiver pesquisando A compra Não tenha pressa A pressa É inimiga da economia Tá E de uma boa compra Se você fizer Compra afobado Afoito Ansioso demais Você vai fazer Uma péssima compra Vai fazer um péssimo negócio Além de poder comprar Uma moto Com problemas Então leve o seu mecânico De confiança Para que ele possa avaliar Para que ele possa te passar A ideia De quanto é que você vai gastar Nessa moto Vai que você Pega uma moto muito nova Mas que está com muitos problemas Ou uma moto mais antiga Que não tem problema nenhum Então tudo isso Você tem que colocar Na ponta do lápis Outra coisa Veja valores de seguro É muito importante Quanto mais antiga a moto Mais complicado Fica para você fazer seguro Dependendo da ANC 700 Você pode ter dificuldade Até de fazer seguro E às vezes o seguro Fica até mais caro Então presta muita atenção Nessa questão do seguro Rodar Rodar com essas motos Sem seguro Não vale a pena Então coloca isso também No seu orçamento O seguro dessas motos Tá bom E aí aqui Na descrição Você vai achar o contato Da BNP Seguros Que é patrocinadora Aqui do canal E que dá desconto Para os inscritos Manda lá Sua solicitação Seu orçamento Que eles fazem Orçamento Manda um whatsapp Para eles Que o Renan e o Jonas Vão responder Para você tranquilo E se você fechar com eles Você leva desconto Então Essas três motocicletas Que você escolheu São muito boas Para uso urbano E para viagem também A ANC 750X É tranquilíssima Ela tem cinco cavalos a mais Que a CB500X Mas Sinceramente Você não vai sentir Diferença nenhuma Porque Passou de 120 Aí já é por sua conta Já é Por sua conta e risco Então Para essas motos Velocidade de cruzeiro O 120 Está de boa Está tranquilo Você faz uma viagem Muito boa E todas elas Dá para você levar Muito ferro para passear Ou seja Muitos acessórios Baú lateral Top case Protetores de motor e tanque Então está tranquilo Cara Está bom André? Então faça Pesquisa Pesquisa Pesquise muito Não seja afoito Não queira comprar a primeira moto Que aparece na tua frente E outra coisa Se você não tiver mecânico de confiança E você não conseguiu um mecânico de confiança nesse tempo Eu não recomendo você comprar a moto usada Não compre as escuras Sempre tenha um mecânico para poder avaliar a moto Está certo? Mas ó Outra coisa Leia aqui os comentários Galera Faz aí Deixa aqui a opinião de vocês Para que o Andrew faça uma boa compra Se vocês quiserem sugerir outras motos Está aqui também Tem uma outra moto que seria interessante Andrew Você dá uma olhada Mas é uma moto mais antiga E de manutenção mais cara É uma moto que eu gosto muito Que vocês sabem Que é a BMW G650GS Uma boa opção Tem a versão sertão aí Que você compra toda completa Dependendo do local Onde você achar Por 20, 21 mil reais Dá para achar muito boa Dependendo do local Você acha até 24 mil Mas dá para achar aí Bem completinha a versão sertão Por 21, 20 mil reais Mas aí você já tem uma manutenção mais salgada Agora é uma moto muito durável Muito boa Mas galera Deixa aí os comentários de vocês Deixa a opinião Para ajudar o Andrew Tá bom? Um beijo para vocês Me sigam lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Promoções dos meus patrocinadores Todos os dias Tem aqui as rifas também do canal E outra coisa A partir de Não sei se agora Mas julho Eu não sei quando é que está entrando esse vídeo Eu vou pedir para vocês E a Laurinha É patrocinadora do canal Então Participem da campanha Salve a Laurinha Acessem o site Salvealaurinha.com.br É uma bebê de 9 meses Ela tem ame Que é a atrofia muscular espinhal E ela precisa Da nossa ajuda Ela precisa fazer um tratamento Que custa 12 milhões de reais E ela precisa muito Da nossa ajuda A gente está correndo contra o tempo Porque ela tem que fazer esse tratamento Antes de completar dois aninhos Tá bom? Aproveita para ser membro aqui do canal Clica aqui no botão Seja membro Beijão Tchau